Rogério, qual é a diferença entre cérebro e encéfalo? O encéfalo compreende todos os elementos que estão dentro do crânio. Compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, quando você se refere a encéfalo, em vem de dentro, céfalo vem de crânio. Então, encéfalo é o que a gente tem dentro do crânio. No caso, o cérebro, propriamente dito, ele compreende duas estruturas do encéfalo. O chamado telencefalo, que compreende os hemisférios cerebrais, com lobos, córtex cerebral, substância branca e o caramba, mais o diencefalo. Então, o conjunto do telencefalo, que aqui está em vermelho, que são os hemisférios cerebrais, mais o diencefalo, ele forma o que é chamado de cérebro. Ou seja, dos hemisférios cerebrais até o limite com o tronco cerebral aqui, e do limite com o cerebelo, a gente vai ter tudo que é chamado de cérebro. Então, isso tudo aqui, acima do cerebelo e do tronco cerebral, é cérebro. Então, caso você tenha alguma dúvida, o que é o telencefalo? São os hemisférios cerebrais até a lâmina terminal anterior ao terceiro ventrículo, que é aqui. Então, é isso que a gente tem. Porque a partir daqui, eu vou ter o início do diencefalo. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é informação do machadão. Então, caso vocês tenham alguma dúvida de neuro, eu sigo esses dois livros aqui. Eu deixo eles sempre do lado aqui. E aqui eu tenho o machado. Então, são os dois livros que eu uso como base para fazer essas aulas de sistema nervoso. Então, isso aqui são considerações feitas por esses autores. O diencefalo, na maior parte dos livros que vocês leem, e na verdade, assim, é uma regra que a gente usa. O que a gente chama de diencefalo são estruturas que têm tálamo no nome. Então, qualquer coisa que tenha tálamo no nome, significa que pertence ao diencefalo. 80% do diencefalo, a maior porção do diencefalo, é preenchida pelo tálamo. Então, vocês podem ter a referência do tálamo vendo essa estruturazinha, esse feijãozinho aqui no meio. Esse feijãozinho aqui é o que une o tálamo direito ao esquerdo. Isso aqui chama-se aderência intertalâmica. Isso aqui é aderência intertalâmica. Vamos desenhar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui eu tenho a aderência intertalâmica. Isso aqui é o elemento de junção do tálamo direito e esquerdo. Aqui eu tenho o tálamo. Isso tudo aqui é o tálamo. Então, se eu fizer um limite aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter esse limite aqui do diencefalo, onde isso aqui é o tálamo, que corresponde à maior parte do diencefalo. Esse rabicho aqui atrás é a pineal, que é chamada também de epitálamo. É a glândula pineal. A glândula pineal é muito parecida com a adenohipófise, porque a gente tem tecido secretor na pineal, a exemplo do que a gente tem na adenohipófise. Isso tudo aqui é o hipotálamo. Hipotálamo é o que fica por baixo do tálamo. Esse termo hipo significa que está embaixo do tálamo. Então, a gente tem essas estruturas aqui. E aqui eu sei que o limite está aqui, porque isso aqui é o quiasma ótico. Isso aqui é onde eu tenho aquela ramificação do nervo ótico. Então, onde eu tenho o cruzamento do nervo ótico é chamado quiasma ótico. O quiasma ótico passa logo abaixo do hipotálamo. Então, a gente tem essa sequência aqui. Fórmix, tálamo, hipotálamo e aqui o quiasma ótico. E a gente vai ter também aqui o infundíbulo, onde eu vou ter a conexão do hipotálamo com a hipófise. Então, é uma região bastante importante do sistema nervoso. Então, a gente tem que entender algumas coisas que são interessantes sobre o diencefalo. O diencefalo, se você quer saber a localização neuroanatômica dele, ele fica na região do terceiro ventrículo. Então, isso que vocês estão vendo aqui, fica na região do terceiro ventrículo. Então, o terceiro ventrículo fica entre o tálamo direito e esquerdo. Ele fica bem no meio dos dois ali. Tá bom? Então, é o terceiro ventrículo que a gente tem ali. Então, a relação principal do diencefalo é com o terceiro ventrículo. Então, o que tem no diencefalo tem o nome tálamo. Esse termo tálamo significa cama redonda. Era uma cama utilizada, se eu não me engano, pelos romanos ou pelos gregos. É pelos gregos, é na Grécia isso aí. Onde a cama redonda do quarto de casal é chamada tálamo. Então, pelo formato arredondado do tálamo, o pessoal deu o nome a ele. Como se fosse algo do tipo cama de casal. É a cama redonda. Você acredita que tálamo significa cama redonda, cara? Só faltou falar de um outro elemento, que é o subtálamo. O subtálamo, ele compreende núcleos subtalâmicos. Tá? Que eles ficam aqui na transição entre o diencefalo e o mesencefalo. Que é a região de transição, é o chamado tegmento do mesencefalo. E é onde a gente encontra o subtálamo. Ele fica logo acima do mesencefalo. E embaixo dele eu tenho a substância negra. Substância negra fica logo abaixo do subtálamo. O que é o cérebro? É uma pergunta difícil. Quando uma pessoa pergunta pra você o que é o cérebro e você não tá preparado, você gagueja um monte, cara. O que é o cérebro? É o conjunto do telencefalo, que é a maior parte do encéfalo, com o diencefalo, que é a região do encéfalo que tem relação com o terceiro ventrículo e suas estruturas têm tálamo no nome. Tá? Então, essa é uma coisa importante de você saber. É o cérebro. É o cérebro. É, o cérebro. É o cérebro.